Você conhece o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial? Não conhece? Trata-se de unidades especializadas para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental. A Alessandra Garcia e o Hector Nascimento foram conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição e, claro, trouxeram a reportagem pra gente aqui, pode balançar. A rotina dessa mãe mudou completamente quando a filha, em 2017, na época com 24 anos, desenvolveu uma depressão profunda. A paciente, hoje, aos 29 anos, é atendida pelo CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial de Governador Valadares. Depois do tratamento iniciado, de acordo com a mãe, a qualidade de vida tem sido outra, assim como a esperança de ver a filha bem de novo. 24 horas. Então, em casa, a gente revisava. Eu, minhas meninas, cada dia, porque a gente não dormia. É nem ela e nem a gente. Mas, graças a Deus, depois do tratamento que começou a passar, ela vem melhorando cada dia mais. Ela continua em tratamento. Desde o início do serviço, em 1992, 15 mil pessoas já foram registradas no CAPS-2. A média de atendimento é de 600 consultas mensais. Além de valadares, 25 cidades da região são beneficiadas pelo centro, que disponibiliza ainda o serviço de permanência dia. A gente funciona no serviço que vai até as 17 horas, com atendimento em consultório, ambulatorial, atendimento psicológico, atendimento de serviço social e o de permanência dia, onde a gente fica com os pacientes que estão desestabilizados ou tem alguma condição, que a gente precisa observar mais de perto, que a gente precisa ter eles mais aqui para poder ter um tratamento mais efetivo. Esse espaço aqui é o atendimento dia, onde os pacientes que precisam de um acompanhamento mais de perto, da equipe multiprofissional, ficam até por volta das 17 horas. E aqui nesse espaço, esses pacientes, eles podem se expressar de várias maneiras, inclusive por meio da arte. Nós somos o CAPS-2, é o Centro de Atenção Psicossocial, que trata dos transtornos mentais. Então nós temos, nós somos o norteador da saúde mental aqui em Valadares, né, a gente atende 25 municípios, nós somos a macro, né, o governador Valadares é a macro, que atende a micro. E nós acompanhamos o atendimento de todos os pacientes que precisam desse acompanhamento dentro da saúde mental. No mês de maio, período em que muito se fala da luta antimanicomial, é importante falar da autonomia e dos direitos dessas pessoas que sofrem com esses transtornos. E que esses pacientes, com tratamento adequado, podem ter uma vida com qualidade, com desempenho de atividades e sonhos, como o poeta, um dos atendidos pelo CAPS. O amor é nossa alegria, harmonia, fantasia, alegria em nossas vidas, apaixonadas em incrível jornada, nas páginas da vida. O amor é a alegria e a harmonia do dia a dia, nossas fantasias, nossas alegrias, nossas vidas abençoadas nas incríveis jornadas. Se o paciente, ele aceita, ele adere ao tratamento, ele é capaz de retornar à sua rotina e buscar a sua autonomia de acordo com o tratamento que ele vai fazendo. Então, ele tem que aderir ao tratamento, fazer uso da medicação, ser acompanhado pelos profissionais, para que ele possa se encorajar e voltar às suas atividades diárias. É, transtorno mental tem que ser acompanhado, né? E a família é fundamental nesse processo, né? Um beijo no coração da turma do CAPS aí, né? Faz um trabalho sensacional. Sensacional.